Música Bem vindos a mais um chocado para o especial Guerras Secretas E dessa vez eu vou falar sobre o último encadernado de Guerras Secretas que a Panini lançou Na verdade não o último porque depois ela anunciou X-Men 92 Que deve sair para fevereiro ou março desse ano Então a gente ainda vai ter mais um Mas esse encadernado ele meio que fecharia o que foi anunciado inicialmente E bem eu tenho que pedir uma desculpa porque eu demorei para falar sobre ele E fechar as Guerras Secretas, a série das Guerras Secretas aqui no canal Porque na verdade os últimos dias do Surfista Prateado Ele vai corresponder às edições finais da fase do Surfista Prateado Com os roteiros do Dan Slott e os desenhos do Michael Red Que tinham saído no Universo Marvel Então Por causa de toda a crítica boa do Dessa fase do personagem Eu resolvi ir atrás Dos outros dois encadernados dele Na verdade saíram aqui no Universo Marvel Mas eu procurei a versão americana para não ter que comprar várias edições do Dessa revista Mixa E depois eu ia querer ler as outras seis histórias que vem em cada revista E aí eu ia acabar comprando Ia acabar comprando todo o Universo Marvel Eu não estava afim Isso aí saiu até mais barato para mim Aí o que eu fiz nessa última semana? Assim que eu recebi a revista que demorou também para chegar Para o Panini enviar Eu li as 15 edições que compreendem essa fase do personagem E preparei um vídeo que eu subi domingo Comentando sobre o Surfista Prateado com o Dan Slott e a família Red Que é o desenho do Mike E as cores da Laura A esposa dele Então dá uma passada nesse vídeo E lá eu vou comentar Fazer comentários gerais sobre a saga Aqui vai ser especificamente sobre essa edição Como a revista tem apenas 5 edições A edição tem apenas as últimas 5 edições Ela começa com a edição número 11 Que eu falei mais no vídeo anterior Que é sobre É a edição que ganhou o Primo Eisner Ela vai Ela é bem interessante Mostra Uma A própria estrutura dela É a curva de Móbios Fala sobre viagem no tempo Ou o looping temporal De uma forma bem interessante Mas no vídeo anterior eu falo melhor E não vou me repetir Mas ainda assim é uma história legal Na edição seguinte É uma continuidade O Surfista Prateado Só para fazer um breve resumo Na edição anterior a essa O Surfista Prateado tinha enfrentado Novamente o Galactus Ele sem querer levou o Galactus Num mundo onde reunia todos os sobreviventes De todos os mundos que o Surfista ajudou a destruir Aí o Galactus chega lá Aí o Galactus chega lá Vê um planeta cheio de vida E dá fome nele Ele resolve destruir aquele mundo também Mas numa série de conflitos acabou O Galactus acabou deixando todos os sobreviventes De todos os mundos anteriores Fugirem com o Surfista Prateado Antes de devorar aquele mundo Essas duas primeiras edições Então o Surfista vai Estar levando Assim como o Moisés Através do Mar Vermelho Tem o Surfista levando O sobrevivente através de um Universo vermelho E perdido num looping temporal Para um novo planeta Que na edição número 12 Que é a edição seguinte A do Eisner Eles finalmente chegam Nessa história Eles chegam num planeta Bizarramente perfeito Para todas as raças alienígenas Mas que no fim Esconde um certo segredo Que no decorrer da história Onde tudo está indo muito bem A gente vai descobrir O que ocorre Eu não vou entrar em detalhes Vale a leitura Mas ela me lembrou muito Aquela história clássica do Superman Para um homem que tem tudo Que o Alan Moore Escreveu nos anos 80 Uma das últimas histórias Antes da Cris nas Infinitas Terras E bem É uma história bem interessante Que vai basicamente discutir Sobre o livro Arbítrio É um debate interessante Que ele propõe Na edição seguinte E são as três edições finais A 13, 14 e 15 O Surfista Prateado E a Dawn Eles vão voltar Para o universo Voltar para o planeta Terra Mas antes de voltar A Dawn sugere Passar e visitar Todos os Todos os alienígenas Todos os planetas Por onde A dupla passou Ao longo dessas 15 edições Para visitar Para dar um último tchau No meio disso Eles acabam encontrando A Rainha Nunca Se dissolvendo Aí o Surfista Prateado Ele Pega a Dawn E corre o máximo Na velocidade Mais rápida possível Tentendo Chegar Ao passado Pois A Rainha Nunca Ela É uma Uma entidade Uma representação Das possibilidades De futuro Do universo Ela faz meio que Uma parceria Com o Com o Eternidade Que representaria Tudo que o universo é E já foi Bem Se a Rainha Nunca Está se destruindo Quer dizer que O futuro não existe mais E o futuro Está sendo Obliterado Logo Ele foge para o passado No meio dessa fuga Ele encontra uma brecha Um rasgo No espaço-tempo Um rasgo na realidade Que é por onde ele passa Com a ajuda De uma versão alternativa Da Dawn Que a própria Dawn Enxerga No meio dessa correria E aí eles vão Para fora Para fora do universo E é aqui Que você tem a relação Dele com Guerras Secretas Essas últimas três histórias Elas vão corresponder A uma fase Que algumas revistas Do universo Marvel Passaram Pré-Guerras Secretas Acho que Eu li a edição do Nova Que foi só uma edição A Capitã Marvel Teve também Teve A Mulher Aranha Ela presenciou Na última página Da última revista Da última edição Da revista dela Essa Mancha vermelha Chegando Que era o início Que era o início Do fim Ou o início Das Guerras Secretas Nesse caso O Servista Prateado Consegue sair Da realidade E para ele estar Fora da realidade Ele não é destruído Junto com o multiverso Mas quando ele chega Nesse novo local Através dessa fenda E com a ajuda Desses Esses dois personagens Estranhos Ele se depara Com a nova Representação da entidade Do Eternidade Que é basicamente O Eternidade Com a Máscara Do Destino Aqui a gente Vê o planeta O planeta De batalha Lá do destino E aqui A cabeça Do Celestial Que é a Lua Que orbita A única Lua E a única coisa Que orbita o planeta Que tem algumas histórias Principalmente Com Guardiões da Galáxia Mas enfim Logo que ele chega Ele descobre Que todo o multiverso Foi destruído E o Doutor Destino Que salvou Acabou salvando O multiverso Então não é culpa dele Na verdade O multiverso Só continua existindo Por causa do Doutor Destino O grande herói Das guerras secretas Segundo muitas Muitos fãs Esse Esses outros personagens Que ele encontra Que ele encontra São O Z Que não é muito importante Segundo ele mesmo O Glórion O realizador de milagres E um outro ser Muito maior Que é nessa página inteira Que é a representação Do nada Esse branco Que é o moldador E aí o senhor O realizador de milagres Ele fala Que o O Norin E a E a Dawn Tem uma nova Um novo objetivo Que é recriar Todo o universo Que foi destruído Através Canalizando o poder Do moldador Então depois Dessa edição Onde a gente tem A dupla Descobrindo sobre A destruição da realidade A segunda A segunda edição A edição número 14 O surfista e a Dawn Eles acabam se separando Para um Recriar a terra E o outro Recriar Todo Toda a vida do universo A princípio Tudo dá certo Tudo está As mil maravilhas Mas com o tempo Os dois personagens Tomam caminhos Diferentes A Dawn Que nunca conheceu A terra Ela acaba Ela acaba Caindo na própria Insegurança E percebendo E percebendo Que ela não conhece Que não consegue Criar nada Além de coisas Chapadas Que ela não tem Nenhuma Ideia De como De como as coisas Da terra Realmente são Enquanto isso O surfista Prateado Ao recriar Tudo O poder Meio que Sobe a cabeça Dele E ele resolve Eliminar o Galactus Recriar Todos Todos os planetas Que ele Um dia Destruiu Trazer De volta A vida E trazer De volta Um passado De forma A criar A criar problemas Na própria realidade Que eles vão ter Que resolver No final Dessa 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 revista Desse volume No final No pré Guerras Secretas É basicamente Os personagens principais Lidando com as próprias Inseguranças Com as próprias Arrogâncias Com Com eles mesmos Sendo encarados Pelas Pelos atos Passados E presentes E futuros Tentando Precisando lidar Com as consequências No fim Eles acabam Sendo obrigados A escolher Entre Esse novo universo Que eles criaram A imagem e semelhança Ou pelo menos Imagem e lembrança Deles E O novo O novo universo Marvel Pós Guerras Secretas Que Que se recriou Que foi recriado Pelos Acontecimentos Que a gente acompanhou Em Guerras Secretas No último volume Que teve O Senhor O Senhor O Doutor Destino O Senhor Fantástico Não vou entrar em detalhes Aqui Mas Basicamente Termina com essa escolha Que os dois tem que fazer Entre o universo que eles criaram Que eles foram deuses Deuses E voltar para o universo O universo de origem deles Com todos os problemas Que eles passaram Mas ainda assim Que não é o mesmo universo Porque ele tem Várias modificações Várias Várias novidades Várias novidades Justamente esse Mini reboot Que ocorreu Eu sei que na próxima edição Que é a primeira Após Guerras Secretas Os personagens Que tem a mesma equipe Criativa E tal Que como eu disse No último vídeo Deve sair em universo Marvel 3 A partir de universo Marvel 3 A mensal Que deve sair em fevereiro Ou março Ele se passa Os dois A dupla de personagens Acaba voltando Para o universo deles Na Uns oito meses Depois Do universo ter sido recriado Então eles vão ter que lidar Tanto com as mudanças Da nova realidade Quanto as mudanças Do tempo Que eles passaram Fora Fora do tempo Eu ainda quero ler Eu vou Vai começar a sair Aqui no Brasil Agora E eu espero Que Que a Panini Resolva lançar Em cadernado Quem sabe Mude de ideia Ao invés de lançar Na mensal Na pior Das hipóteses Assim que o preço Baixar na Amazon Eu compro E dou continuidade A leitura E até volto Para fazer um novo vídeo Bem Espero que tenha gostado Do Desse vídeo Na verdade Dessa Desses dois vídeos Que eu fiz No domingo E hoje Falando sobre Toda essa fase Do surfista prateado Com a família O Red e o Dan Slott Que foi uma Releitura do personagem Do surfista Bem interessante Trouxe Inovações Ou pelo menos Experimentalismos Diferentes do tradicional Que a gente está acostumado Nas revistas Comunas Do universo Marvel Ou das Mainstream De qualquer Outra editora E vale a pena Ir atrás Dessa Dessa fase Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acharam Dessa fase surfista Das guerras secretas E coloquem nos comentários Também o que vocês querem Que sugestões De temas Para eu discutir Nos próximos vídeos E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau